E no momento edificando sobre a rocha, nós acolhemos a participação da Dalva, do setor sudoeste, que pergunta assim, Francisco Júnior, podemos substituir a primeira leitura por outro texto? Dona Dalva, a Palavra de Deus é o fundamento da Eucaristia. O documento da Igreja sobre o domingo explica muito bem. Ele diz o seguinte, a leitura da Escritura não pode ser substituída por outros textos, mesmo que estes sejam de valor religioso e moral inegável. Porém, estes textos podem ser utilizados com grande proveito nas homilias. Enfim, o documento conclui assim, toda palavra humana, quando é nobre e digna, pode ilustrar a Palavra de Deus, mas palavra humana de espécie alguma pode substituir a Palavra de Deus. Você pode aprofundar melhor nessa questão, buscando o livro A Palavra de Deus celebrada, das monjas beneditinas, na página 57.